Essa é para os fãs de Resident Evil, o relançamento de Resident Evil Revelation para Playstation 4, Xbox One vai acontecer no dia 31 de agosto, conforme anunciado pela Capcom nesta quarta-feira dia 12. Esta versão para consoles da atual geração rodará a 1080p e vai incluir todos os DLCs disponíveis. Resident Evil Revelation é protagonizado por Jill Valentine e Chris Redfield. Eles estão a bordo de um navio Queen's Danobia para combater o bioterrorismo e tem maior ênfase em sobrevivência e exploração. O game foi originalmente lançado em 2012 para Nintendo 3DS. No ano seguinte, uma versão HD chegou para Playstation 3, Xbox 360, Wii U e PC. Lembrando que existe uma sequência. Lançado em 2015, Resident Evil Revelation 2 saiu para Playstation 4, Xbox One, Playstation 3 e Xbox 360. Neste, ele foi dividido em episódios. Então fica a dica aí para você que gosta muito de Resident. É isso aí pessoal, obrigado por assistir mais esse vídeo, um abraço a todos e fui!